Graças a Deus, Xuxeta. Querida, você escolheu a professora certa, porque eu sou formada, pós-graduada, mestrada e doutorada em Pegasal. Você sabia que antes de chamar a Xuxeta com essa treta, meu nome era Ivone Tom Mahomi? Jura? Vamos então para a primeira lição do dia. Vamos, peraí que eu vou anotar tudo. Existem vários tipos de homem, tá, Regi? Tá. E pra cada tipo de homem tem um nhe-nhe-nhe diferente que a gente usa. Tá bom. E se ele for um tipo homem alto? Ah, a good question. Se ele for um homem alto, preste atenção. Você vai chegar pra ele e vai falar assim... Moço... Como? Moço... Você pode trocar a lâmpada pra mim, por favor? E aí você solta o miado da gata. Sensacional, Xuxeta! Maravilha, né? Muito bom. E se ele for peludo? Ai! Ai! Se ele for peludo, querida... Aqui, ó, homem número três. Se ele for peludo... Vem cá, vamos demonstrar aqui. Ai, meu Deus! Você vai chegar e vai falar assim... Tá. Moço... Ai! Tá fazendo tanto frio, não tá? E eu tô sentindo um frio aqui nas costas. Aí você vai chegar no sapateado da Catita... Ai, moço, me esquenta um pouquinho aqui, ó... Ai, Xuxeta! Cheguei até a arrepiar! Para, Regininha! Ai! Para! Não confunda a aula com a vida real! Tá bom, Xuxeta! E tipo assim, e se ele for assim... Meu tamanho... Branquinho... Fofinho... E que o nome seja César, né, palhaça? Cara! Ai, Regininha, aí é só pegando a força mesmo... É? E ó, já passa o beijo do marinheiro... Porque o César é só assim pra funcionar! Mas, Xuxeta, eu não sei fazer isso! Você precisa me ensinar! Eu não tenho essa prática, não! Ai! Tá bom! Vem cá, vou te mostrar a minha pegada! Olha! Vai! Um, dois, três... E foi! O quê? Ai! Ai! Eita! Escuta aqui, suas duas! Eu quero saber que hora que as duas boneconas de Olinda vão sumir da frente do meu sol porque vocês estão atrapalhando o meu bronzeado, querida! Eita, Lucas! Não sabe que Deus fez o sol pros pobres coitados pra sair os garrapatos do couro deles? Sair garrapato vai ser meu sapato que eu vou agarrar na sua nuca se você não sumir da frente do meu sol! Vaz os dois! Ei, melhor a gente sair porque eu não vou tratar com gente ignorante! Ah, que ignorante o quê, querida? Quem tá atrapalhando o meu bronzeado, carai? Mamá! Olha! Mami muda! Quem é viva sempre aparece! Vamos dar uma salva de salva pra ela, Jai! Mamá! 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 Olha aqui, mamimuda! Depois que você começou a dar cabrioco, tá, querida? Ficou muito metida! Até seguidor a senhora andou comprando que eu tô ligada! Certificada! Mamá! Mamá! Eu tenho um emprego! Perdeu o emprego, queridinha? O problema é seu! Eu não vou ficar aqui conversando com você! O que eu vou comer? Se você não tem o que comer, o problema também é seu, mamimuda! Você sabe que você tá proibida de almoçar junto com os presos, né, querida? Quem mandou ser feia igual capeta! Regininha! Oi, César, tudo bem? Eu estou ótimo! Mas eu não estou a fim de jogar conversa papinho fora, não, sabia? Porque eu vim aqui para negociar! Ah, então pode dar meia volta porque a Sandra só chega mais tarde! Interessante que os meus negócios não são com a Sandra, são com você mesma! Então não quer dizer que você tá todo estranho assim! É só uma defesa pra querer falar comigo! Porque eu posso te ajudar, César! Sim, você pode me ajudar depositando 5 mil reais na minha conta! Você sabe que o meu café da manhã corre perigo, né? As geleias, as compotas, geleia de abricó! Quase não existe mais se comprar! Mamá, mamá, deixa eu falar uma coisa pra você! O banco fica do lado de fora do presídio, tá? Mas você sabe que abriu um banco novo aqui dentro do Chilindró? Este banco se chama Regininha Express! E a gerente deste banco irá depositar em 24 horas esse valor pra mim! César, o que foi? Você comeu cocô? Usou shampoo de babosa? Tá louco? Eu não vou te dar dinheiro nenhum, não! Eu tô louco, sim! Isso! Eu estou muito louco pra mostrar essas imagens que eu tenho para a Sandra, sabia? Aí você pode perguntar... Ah, meu Deus! Mas o que são essas imagens? Calma! Essas imagens mostram que tipo de trabalho que você desenvolve aqui dentro da sala dela! Deixa eu ver! Eu fiquei péssima nesse ângulo! Não! Não faça uma coisa dessas não! Por que você fez isso? Você acabou com as provas! É um absurdo! Eu nem sei por que estou dando esse petício! Eu tenho várias outras imagens... Não, César! ...da mesma cena, não é mesmo? Não, César, me dá isso aqui! Você quer? Me dá! Pode rasgar! Pode rasgar! Fica com você! Pode ficar com você! Eu vou atrás da Sandra porque a original está aqui! Não, César! Então eu vou mostrar para a Sandra, Regininha! Você está nas minhas mãos! Não, César, não! Não, César, não! Eu queria estar nas suas mãos, mas não desse jeito!